Olá pessoal, hoje eu tô super empolgada pra compartilhar com vocês uma análise detalhada sobre o serviço de IPTV que tem se destacado no mercado, então se você tá procurando uma opção de IPTV que combine qualidade, variedade, custo-benefício, fique ligado aí porque esse serviço, gente, pode ser exatamente o que você tá procurando, tá? Eu já deixei o link pro site oficial na descrição do meu vídeo, caso você precisar posteriormente, mas eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final porque eu tenho um alerta também pra compartilhar. Bom, galera, a gente vai começar falando sobre a qualidade da transmissão. Um dos pontos fortes desse IPTV é a incrível clareza de imagem. Então se você, assim que nem eu, né, valoriza uma visualização em alta definição, você vai se surpreender com a nitidez e vivacidade das coisas. Em comparação com outros serviços do mercado que eu já tive experiência, a qualidade de imagem desse IPTV é realmente impressionante. Ela tem uma experiência visual, assim, que parece que você tá assistindo do cinema, tá? Claro que isso tudo depende da TV que você tem. Então, por exemplo, eu tenho uma TV Full HD, ela me entrega uma imagem Full HD. Outra grande vantagem é a variedade de conteúdo disponível. Então esse serviço, ele oferece uma extensa gama de canais, pacotes, cobrindo desde esportes ao vivo, filmes e séries até canais internacionais. Então se você gosta de esportes, como o meu marido, por exemplo, vai adorar, porque tem uma cobertura grande de ventos, tá? E se você prefere filmes e séries como eu, vai encontrar um acervo diversificado que atende a todos os gostos de idade, tá? A interface do serviço também merece destaque, porque a navegação, ela é muito tranquila, tá? Ela facilita a sua busca pelo seu conteúdo favorito ali dentro. Então, comparando com outros serviços de IPTV, a experiência de usuário aqui é muito mais organizada e fluida. Além disso, a funcionalidade de pesquisa avançada permite encontrar exatamente o que você quer assistir de forma rápida e sem muito esforço. Um diferencial incrível também desse IPTV são os recursos adicionais que ele oferece. Funções como gravação de programas, pause e retomar transmissão ao vivo e até mesmo assistir programação interiores. São apenas alguns exemplos, tá? Esses recursos, eles fazem a experiência de assistir TV bem mais flexível e adaptável ao seu ritmo de vida, algo que muitos aí não oferecem, né? E a gente não pode esquecer também do suporte ao cliente. Esse serviço se destaca pela excelência no atendimento, sério. A equipe é rápida, eficiente, está sempre disponível para resolver qualquer dúvida ou problema que possa surgir. Então, se você comparar com outros serviços, vai perceber que o suporte desse IPTV é realmente um dos melhores. Então, ele garante que você tem uma experiência tranquila e sem contratempos. O único alerta que eu tenho para compartilhar com vocês é que você só consegue estar adquirindo esse IPTV através do link da minha descrição, tá, galera? Porque existem vários outros aí no mercado hoje que, como eu comparei para vocês aqui, não são tão bons quanto esse. Então, para estar adquirindo esse, exatamente esse, eu deixei o link logo abaixo na descrição do meu vídeo. Entra lá se você quiser também saber mais informações, tá? Então, se você está em busca de um serviço de IPTV que ofereça qualidade de transmissão, uma grande gama de canais e conteúdos, interface intuitiva, recursos adicionais úteis e o suporte ao cliente de primeira linha, esse serviço é, sem dúvida, uma escolha fantástica. É um dos melhores disponíveis no mercado hoje e certamente vale a pena considerar. Espero que eu tenha ajudado vocês e tchau, tchau!